Aí, as armas que não cabem no prédio eles põem nesse trailer aí, ó Munição, ó o peso nas rodas aí, não tá nem conseguindo morrer Eu conheço a peça, ele vai falar sobre esse vídeo aí uns 10 dias e pouco Mas por que nós não fomos lá? Sei lá Ficou? Ficou! 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.